Opa, amigos do esporte, um grande abraço, uma ótima sexta-feira para todos vocês, sexto! Bom, Campeonatos Paulistas Sub-20, os dois times de Limeira perderam na rodada de ontem, rodada de número 5 da fase de classificação no Limeirão. A Inter foi derrotada pelo 15 de Piracicaba pelo placar de 1x0, enquanto em Rio Claro do Benitão, o Veloclube fez 2x1 em cima do Independente. Então a Inter é a quarta colocada com 4 pontos e o Galinho é o quinto com 3. Lembrando que no outro jogo do Grupo 3, São Carlense 2, Ferroviária 4. A Ferroviária com uma campanha impressionante, 5 vitórias em 5 jogos. 15 de Piracicaba e Veloclube dividem a vice-liderança com 10 pontos. Próxima rodada tem Derbinho, no dia 9 de setembro. Nós teremos, portanto, na outra quinta-feira, às 3 da tarde, o Derbinho no Limeirão, abrindo o retorno, né? Lembrando que na abertura do campeonato, nós tivemos o Derbinho no Pradão e a Inter venceu por 1x0, gol do Bruno Santos, tá bom? Eliminatórias da Copa do Mundo, o Brasil ganhou do Chile ontem, em Santiago, gol do Everton Ribeiro, aos 18 do segundo tempo. Tivemos também Equador 2x0 em cima do Paraguai, Venezuela 1x1, Argentina 3x3, Peru e Uruguai 1x1, mesmo placar para Bolívia e Colômbia. O Brasil lidera com 7 jogos e 7 vitórias, 100% de aproveitamento, 21 pontos tem o Brasil, a Argentina tem 15, Equador 12 e Uruguai 9. São os 4 que hoje estariam classificados para a Copa do Mundo do Catar. A Colômbia está em 5º com 9 e iria para a repescagem dessas eliminatórias aí sul-americanas para a Copa do Mundo, perfeito? Bom, amanhã, em nome do pai, do filho e do Espírito Santo, amém, a Inter decide sua sorte na Série D do Campeonato Brasileiro. Três da tarde, a Inter joga contra o Madureira no Rio de Janeiro e teremos uma ampla cobertura aqui no Rápido No Ar e também na Rádio Mix. Comigo, com o Tatinha Casagrande, Igor Sedano, Robson Bernardo, Fernando Covri. Já o Vladimir Catarino ficará atento e trará todos os detalhes dos outros dois jogos que interessam a Inter. Porque além de vencer, a Inter tem que torcer ou para o Bangu perder para o Santo André em Diadema ou para o Cianorte ser derrotado em casa para a Portuguesa. Então vai ser uma jornada esportiva muito bacana e muito informativa, tá bom? Elvis, novo reforço da Inter, chegou essa semana, jogou em 2019 pela Inter, participou de toda aquela campanha com 18 jogos, marcou dois gols. Um deles no jogo do acesso contra o 15 de Ipiracicaba. O nome do Elvis apareceu no BID, que é o Boletim Informativo Diário da CBF. Ele tem condição de jogo. Lembrando que o técnico Roger Silva não terá Daniel Vansan, lateral esquerdo, vetado pelo Departamento Médico. Igor Tavares será o substituto. Renan Fonseca, com dores na panturrilha, fora mais uma vez. Segue Hélder Nazaga ao lado do Balardim. Outro fora, Humberto. Voltava de suspensão, mas sentiu uma lesão. Fica fora. Então, o Vitor Moura, o menino que fez o gol no Canindé contra a Portuguesa, naquela vitória 1x0, será o substituto. E o Emerson vai jogar mais uma vez um bolão. Ele que participou ontem da coletiva de imprensa. Tá muito motivado, tá entusiasmado pra esse jogo no Rio. Lembrando que, e tem o Júlio Rusch fora também, tá terceiro cartão amarelo. Isso vai fazer uma falta danada, hein? Ô, McGregor, que pena que você tomou o terceiro cartão amarelo. Lembrando que a Inter já jogou, na história, 14 vezes no Rio de Janeiro. Três vitórias, todas elas por 1x0. Contra o Fluminense, nas Laranjeiras. Contra o Vasco, em São Januário. E, nesta Série D, contra o Boa Vista, em Saquarema. São cinco empates, sendo um deles com o Bangu 1x1 nesta Série D, em Moça Bonita. E seis derrotas. É o retrospecto da Inter jogando no Rio de Janeiro. Boa sorte, Leão. Cobertura total amanhã. No domingo, o Independente entra em campo. Joga em São Carlos contra o líder da competição. São Carlos e Rio Branco têm sete. O Independente, o único invicto do grupo, tem seis. O Galinho acabou empatando os três primeiros jogos. E vem uma grande vitória contra o Mojimirim pelo placar de 2x1. Parabéns, Galubia e Nação Galista. Então, tem uma campanha nos grupos de WhatsApp para arrecadação de R$10,00 de cada Galista, para ajudar a delegação do Independente nessa viagem, a custear essas despesas para a viagem em São Carlos. Um total de R$2.500,00 que o Independente precisa para viajar. E essa campanha foi muito bem aderida, né? Muitos galistas acabaram fazendo a doação, um abraço ao Márcio Saqueto. Então, o técnico Peterson Martins não terá o Eduardo Brito. Zagueiro, capitão, teve uma fratura de fíbula, está fora do campeonato para o setor. Ele tem o PC, que entrou muito bem na partida contra o Mogi, Baco e Gerson. Muito provavelmente, o técnico Peterson repetirá a escalação deste meio de semana, com exceção do Eduardo, que está fora. Joga o Paulo César, o PC, no seu lugar e o Macula já estará à disposição, em meio do Fluminense, do Estoril. Centro-avante, bom de bola, trombador, forte, até porque o Davi continua fora com estiramento muscular. Então, domingo, também com transmissão, Rápido Noir, Rádio Mix, comigo, com Tatinha, com Igor Sedani, com Fernando Covri. São Carlos, Independente, 10 da manhã o jogo em São Carlos. Para fechar, um boletim rapidinho dos grandes, Corinthians apresentou o Roger Getz, vai usar a camisa 1, 2, 3. Virou uma frescura no futebol brasileiro, né? O William será o camisa 10. O Santos apresentou o Léo Batistão, centro-avante, que jogou no Atlético de Madrid. Raio Valecano, começou na Santista, está de volta ao Santos, né? Ele que disse que tinha propostas do exterior, do Inter de Porto Alegre, mas o coração pesou. Ele assinou um contrato de 5 anos com o Peixe. E o São Paulo, Caleri e Gabriel Neves, os últimos reforços, treinaram normalmente ontem. O Palmeiras segue treinando, lembrando que dos grandes, a maioria serviu jogadores para a seleção brasileira. Nós teremos o Santos jogando no sábado contra o Cuiabá na Arena Pantanal. E o Corinthians entra em campo terça contra o Juventude na Arena Itaquera. E o Brasil, que volta a campo domingo pelas eliminatórias, jogo às 4 da tarde contra a Argentina Itaquera. Que belo jogo, que belo domingo que será. Tá bom? Um abraço para o Marquinho Pérez da Parada Sertaneja. Domingo toca lá no Lago Grande 1, na rodovia Limeira-Mogimirim. Vai ser muito legal acompanhar o Parada Sertaneja. E é claro, saborear aquele peixe no Lago Grande 1. Alô, loivo! Um abraço para você, tamo junto. Gente, bom fim de semana. Segunda-feira a gente volta com mais um Boletim. Amanhã, transmissão Madureira e Inter. Domingo, a transmissão de São Carlos Independente. Vai ter muito pimba no fim de semana, se Deus quiser. Grande abraço, Edmar Ferreira. É pimba.